Oi, meu nome é Patrick e eu coleciono dinossauros e hoje a gente vai falar de onde que a equipe do Jurassic Park conseguia os ovos para criar os seus dinossauros. Fala colecionador, beleza? Bem-vindo ao canal mais uma vez. Se você está aqui, vocês devem estar curiosos para saber de onde é que vinham esses ovos de dinossauros que a gente via no filme. E a gente vai falar também dos ovos que eles usavam no livro do Jurassic Park para produzir os dinossauros. Tem umas diferenças aí, é bem interessante a gente comparar. Eu tenho aqui para ilustrar esse ovo de dinossauro que eu mesmo fiz, esse ovo é feito de gesso. Eu fiz e mostrei aqui no canal para os membros do canal, num vídeo exclusivo como é que eu fiz. Se você quiser assistir esse vídeo, você tem que ser membro, ele já está no ar. E a gente vai falar então sobre como é que esses ovos eram fabricados, porque afinal de contas a gente não tem um dinossauro vivo para pôr ovo, certo? O objetivo do Jurassic Park era criar os primeiros dinossauros depois que eles tinham sido extintos, né? Os dinossauros não-avianos. Como que você precisa criar um dinossauro? Você precisa de um ovo para que o embrião se desenvolva dentro, certo? Só que se você não tem uma mãe para pôr esse ovo, você tem que tirar esse ovo de um outro lugar. Da onde que vinham esses ovos? Vamos começar pelo filme do Jurassic Park. No filme, se vocês prestarem bem atenção, tem uma fala do Sr. DNA, né? O Sr. DNA, ele fala rapidamente naquela cena que está tendo a explicação de como que o DNA era retirado dos insetos e tudo mais. A gente sabe, já foi explicado no filme várias vezes, né? Que o DNA saía do sangue de dinossauros presos... Quero ver meu advogado! Quero ver meu advogado! ...do sangue de dinossauros presos dentro de um mosquito que estava preso em âmbar, né? Então, o DNA, a gente sabe que na vida real não é possível ser obtido dessa forma, nem de ossos de dinossauros, nem de sangue de dinossauro preservado em âmbar, mas no filme era possível, né? Então ele está explicando isso e daí depois que ele termina de explicar essa parte, tem aquela parte que as cadeiras daquele cinema, daquele auditório onde os visitantes estão assistindo, a cadeira começa a girar, assim, né? A poltrona, não há poltrona, todas as poltronas, né? Como se o auditório inteiro girasse, a sala inteira girasse e à medida que ela vai girando, vai mostrando janelas, né? Do laboratório do Jurassic Park, os cientistas trabalhando lá dentro. E em um determinado momento, quando está mostrando alguns ovos, né? De dinossauros, aparece um ovo que é muito similar a um ovo de avestruz, é um ovo branco, assim, meio relativamente liso, é um ovo bem normal, eu diria, né? E o Mr. DNA, o Sr. DNA, ele fala rapidamente que aqui no Jurassic Park, os cientistas usavam ovos de emu e ovos de avestruzes para colocar o DNA dos dinossauros a fim de que nascesse um dinossauro. Ou seja, pegava um embrião de avestruz ou de emu, que são aves modernas, né? São dinossauros modernos. Ali substituía, digamos, o DNA da avestruz pelo DNA de um dinossauro. E aí, aquela célula com o DNA do dinossauro ia se reproduzir dentro do ovo da avestruz e, eventualmente, ia ter um dinossauro crescendo dentro do ovo. Ah! Parece simples, né? Parece uma coisa tranquila. Não é bem assim, né? Mas, basicamente, a explicação no filme é essa. Você pega ovos de animais que já existem e coloca o embrião de dinossauro lá dentro e aí o ovo se encarrega, digamos, de automaticamente produzir um dinossauro. No livro do Jurassic Park, a coisa é um pouco diferente, um pouco mais complexa. No começo do livro, fica implícito que a Indien, né? A empresa dona do Jurassic Park, tinha comprado uma empresa produtora de plásticos. Essa empresa produtora de plásticos tinha acabado de patentear uma nova fórmula para produzir um plástico que tinha características muito parecidas com a casca de um ovo. O nome da empresa, inclusive, é Millipore Plastic Products. Alguma coisa assim. Produtos plásticos Millipore. Millipore me faz associar com milímetro, coisa muito pequenininha. E por vem de poros, né? De orifícios, poros pequenos, né? Como os nossos poros da pele ou os poros que tem na casca de um ovo. Afinal, um ovo, ele não é completamente impermeável, certo? O embrião, né? O filhote que tá se desenvolvendo ali dentro, ele tem que respirar. Então, a casca do ovo, ela permite a troca gasosa. Entra oxigênio, sai, né? Outros gases, como o gás carbônico. Então, o embrião, ele não fica selado completamente lá dentro. Também entra umidade ou sai umidade do ovo. Embora em quantia muito pequena, né? Assim, o embrião não se resseca. Então, o embrião, ele não tá fechado num ovo completamente selado. E, na história do livro do Jurassic Park, que, inclusive, eu trouxe aqui até, né? Pra referenciar pra vocês no vídeo aqui. No livro do Jurassic Park, tem essa menção a essa empresa. Produtos plásticos Millipore. Então, o John Hammond percebeu que aquele plástico seria útil pra produzir ovos artificiais para dinossauros, certo? O John Hammond percebeu, ou o Dr. Wu percebeu, eu não sei. Mas ele foi lá e comprou a empresa. E tudo que era fabricado desse plástico, eles não vendiam pra ninguém. Eles só usavam pra eles lá fazer ovos de dinossauros artificiais. E aí, em determinado trecho do livro, na parte do laboratório, né? Seria mais ou menos equivalente à parte que a gente vê no filme, só que muito mais detalhada, né? O Dr. Wu tá explicando pro Dr. Grant como é que eles faziam os dinossauros. E aí, tem um trecho que fica claro que eles usavam ovos de crocodilo. Primeiro, pegava um ovo de crocodilo. E aí, usava um embrião, no caso de crocodilo, pra fertilizar, né? Com o DNA do dinossauro, digamos assim. A partir daí, o embrião, em vez de desenvolver um crocodilo, desenvolveria um dinossauro. Parece simples, na vida real não é assim tão simples. Não funcionaria dessa forma. Mas, né? Licença poética, licença... Como é que a gente fala? É, acho que é a licença poética que a gente fala, né? Você tem que aceitar certas coisas inventadas pra que a história possa funcionar. Então, dentro do universo da franquia, isso é dito como algo que pode ser feito, né? Que você substitui o DNA de crocodilo do embrião pelo do dinossauro e pronto. Tá resolvido o problema. Aí você pega... Pega! No caso do livro do Jurassic Park, o Dr. Wu explica que eles simplesmente usam, depois que o embrião já tá fertilizado, o ovo artificial de plástico. Dentro do ovo é colocada um substrato, como se fosse uma gema artificial e uma clara artificial. E eles colocam o embrião lá dentro do ovo. E o ovo... O embrião fica desenvolvendo lá dentro daquele ovo de plástico. E como o ovo é feito de um plástico que tem poros microscópicos, como a casca de um ovo natural, aí acontece totalmente aquela troca, né? Gasosa, de umidade e tal, normal, que aconteceria num ovo. Isso dentro da história. Claro que isso na realidade não acontece, mas dentro da história ali acontece, né? Tanto é que o Dr. Wu, ele menciona que o ambiente onde os ovos ficam guardados, né? Tem que ser muito bem controlado, tanto a temperatura quanto níveis de oxigênio. Porque o oxigênio na época dos dinossauros era maior e tal, aquela história, né? Embora hoje em dia tenha gente que diga que não era tão diferente do hoje em dia, ele tinha diferenças, né? Algumas diferenças havia de níveis de oxigênio na atmosfera. Então dentro do laboratório era deixado um nível maior de oxigênio e também um nível de umidade a 100%. Ou seja, era super úmido o laboratório. Porque segundo o Dr. Wu, o ovo dos répteis em geral não tem água, não armazena água. Então o ovo tinha que absorver essa água do ambiente, né? Então a névoa que se formava dentro do laboratório por causa da umidade e do calor que eles deixavam lá dentro fazia com que os ovos pudessem absorver essa umidade e o embrião se desenvolvia normalmente, certo? E aí depois disso ele explica que os ovos basicamente seguiam o seu curso até o momento do nascimento e aí se precisasse eles ajudavam o filhote a nascer. Porque alguns animais têm dentes de ovos, né? Como se fosse um mini chifre assim na testa ou no focinho. Que alguns répteis nascem, tipo crocodilos, lagartos. Eles nascem com um chifrinho assim no focinho pra poder furar a casca do ovo de dentro pra fora quando eles nascem. E aí dali uns dias, depois que ele já nasceu, aquele chifrinho ele sai, né? Ele é como se fosse de escama, assim, cai fora. E o animal não tem mais aquele dentinho na ponta do focinho. Que serve somente pra isso. E aí o Dr. Wu, ele menciona que alguns dinossauros não possuem isso e aí quando não conseguem quebrar sozinhos a casca do ovo, também o pessoal do laboratório ajuda a abrir a casca. É basicamente uma explicação que é satisfatória dentro da história ali quando você escuta, né? Assistindo filme, assistindo a produção do Steven Spielberg. Tanto no filme quanto no livro, você consegue aceitar como uma explicação científica, lógica, né? Faz sentido, né? Faz tudo sentido. Só que se você conhece um pouco mais a fundo o processo de desenvolvimento embrionário de animais, como é que funciona a fertilização in vitro, fertilização artificial e tal, você vai perceber que não era tão simples assim, né? Esse livro aqui, ó, Jurassic Park e o Mundo Perdido, Como Fazer um Dinossauro. Ele é um livro muito legal e ele foi publicado aqui no Brasil, né? Não sei quantas edições, se tem só essa ou tem outras. Eu comprei já faz bastante tempo e é um livro sensacional, porque ele pega toda a história do Jurassic Park e do livro e do filme O Mundo Perdido e esmiúça em detalhes, né? Acho que, se não me engano, são dois cientistas que fizeram o livro. Eles, basicamente, eles pegam tudo que é, digamos, a ciência, a base do Jurassic Park e eles vêm, digamos, desmontando. O que que dá certo e o que não daria certo. E eles descrevem que, no caso das aves e dos répteis, pra que um ovo funcione, né? Um embrião lá dentro se desenvolva dentro do ovo, ele tem que estar, digamos, organicamente conectado com o ovo, né? O ovo não é simplesmente uma cápsula de nutrientes, assim, digamos, ah, que nem uma planta, que você coloca lá os nutrientes e água e pronto, tá? Tá nutrido, qualquer pote que você colocar tá funcionando. Se eu fosse assim, não precisava nem ser um formato de ovo, você poderia pôr num copinho, né? Sei lá, com filme poroso em cima pra respirar e de vez em quando vinha com uma seringa e injetava ali o nutriente necessário, né? Equivalente à gema e a clara do ovo e pronto, né? Só que não é bem assim, né? Na vida real, o embrião, quando ele se forma, né? Dentro do corpo da mãe, no caso, né? No caso, o macho e a fêmea vão acasalar, o macho vai fertilizar a fêmea internamente, né? No caso de répteis e aves. Então, o embrião vai estar lá dentro do corpo da fêmea. A partir do momento que há essa fertilização, aquele filhote já começa a se desenvolver lá dentro, certo? Aquele embrião começa a se multiplicar as células, né? Uma célula vira duas, duas vira quatro, assim por diante. Nesse processo, né? Já em poucas horas e dias que vai acontecendo, já tá se multiplicando as células do embrião e durante o trajeto desse embrião pelo oviduto da fêmea é que o ovo se forma, ou seja, o embrião vem vindo, né? E aí o corpo da fêmea interpreta, detecta que aquele embrião já tá fertilizado e vai depositando os nutrientes necessários, todos os hormônios necessários que a mãe produz pra que aquele ovo possa se desenvolver adequadamente. E aí esses embri... Todos esses hormônios... Produtos não, né? Esses elementos químicos, substâncias químicas, orgânicas da mãe, elas vão ser inclusas na gema e na clara do ovo e isso vai, né, ser encapsulado pela casca no final e aí a mãe vai botar o ovo. Então quando o ovo é posto, ele já tá em desenvolvimento. Não é a partir do momento que o ovo saiu do corpo da mãe que começa a célula se desenvolver. Ela já começou lá dentro da mãe, ela só vai terminar lá fora, mas o ovo já tá mais ou menos em meio caminho andado. Então simplesmente pegar um ovo já de crocodilo, por exemplo, abrir ele pra tirar e tentar trocar o DNA do crocodilo pelo dinossauro não ia dar certo na vida real, certo? Seria impossível, porque aquele ovo já detectou que o embrião tá se desenvolvendo e tal e aquele embrião ali tá conectado organicamente com o ovo. Mesmo que você conseguisse trocar o DNA, na hora que você colocasse de volta dentro do ovo, não há meio que uma conexão. Como eu falei, não é como se fosse só uma planta que tá com a raiz em contato com os nutrientes e água e pronto, já consegue se virar ali e sobreviver. O embrião, ele tem que tá fisicamente e organicamente, quimicamente também falando, conectado com o ovo. Ou seja, os embriões precisam dos hormônios certos no estágio de desenvolvimento certo pra que certas mudanças no desenvolvimento do embrião aconteçam. E isso não seria possível só colocando ali uns nutrientes num ovo de plástico, né? Na vida real isso não seria viável. Então, essa técnica do Jurassic Park de criar, supondo que desse pra conseguir reconstruir o DNA inteiro do dinossauro, a parte de pôr o DNA num ovo e criar esse ovo é complicadíssima, né? Não seria tão fácil quanto parece. E mesmo que você conseguisse colocar o embrião dentro de um ovo e ele se desenvolvesse, não dá pra saber se aquele dinossauro que tá ali dentro é um dinossauro do tamanho adequado pra aquele ovo, né? Você bota um... Aqui nesse livro, inclusive, eles falam, né? Você bota um compsognato no ovo de um avestruz, o compsognato não vai nem conseguir nascer, ele vai se desenvolver lá dentro e quando chegar no tamanho que ele deveria nascer, ele vai tá boiando no meio de um ovo e mesmo que ele consiga chegar na borda do ovo, na casca, a casca vai ser tão grossa que ele não vai conseguir quebrar pra sair, certo? Ele vai morrer afogado lá dentro porque chega a um certo ponto que o animal, ele meio que acorda, ele nasce e começa a tentar respirar ar. Deixa de tentar respirar pelas membranas e pelas conexões dele com o ovo e passa a tentar respirar oxigênio atmosférico. Se o animal estiver preso dentro do ovo, ele não vai conseguir sair, certo? Então, essa técnica aí não dava muito certo. E se você pegar um tiranossauro e pôr num ovo de emu, por exemplo, que é menor, também não ia dar certo que ovo é pequeno demais, né? Pra aquele dinossauro grande. Então, ia depender de muita tentativa e erro até acertar. Por exemplo, esse embrião aqui, esse DNA aqui é muito pequeno pra esse ovo grande e esse DNA desse outro dinossauro é muito, né? Um dinossauro muito grande pro tamanho desse ovo aqui. Então, vamos inverter, né? E aí, eu teria que testar e testar e testar e no livro O Mundo Perdido, o Dr. Malcolm, ele acha alguns registros da Indy que falam que pra cada dinossauro que eles conseguiam fazer nascer, eles tinham mais ou menos, sei lá, mil ovos perdidos, né? Mil embriões perdidos pra cada um que nascia. Ou seja, era muito teste e descarte de material genético, né? De embriões que iam sendo descartados, iam morrendo, pra chegar num que funcionava. Porque, basicamente, estavam fazendo as coisas no escuro, sem saber, né? Você fazia o embrião, você nem sabia que dinossauro que era, como é que você ia conseguir pôr no ovo, saber qual que é o tamanho certo do ovo, e tudo mais, né? Não tinha como saber. Então, realmente, apesar de que parece uma explicação científica, bem detalhada e tal, a história do livro, do filme, elas usam, claro, uma leve base científica, mas, na prática, isso não funcionaria. Mas espero que isso tenha respondido pra você as dúvidas, né? Que você possa ter sobre os ovos do Jurassic Park, como é que eram feitos, onde é que vinham esses ovos, né? Se funcionaria ou não o uso deles pra recriar os dinossauros. Eu vou ficando por aqui, deixa o like aí, comenta alguma coisa aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou! Ei colecionador, não deixa de se inscrever aí no canal, cara. Não vai perder os vídeos futuros aí, hein? O Dino tá sugerindo alguns vídeos interessantes pra você. Não deixa ele triste, vai. Clica aí, eu sei que você quer. Dá uma olhadinha também na Dinologia. Lá tem muitos dinossauros super legais pra sua coleção que você pode comprar com toda a conforto e segurança da sua casa. Um abraço e até o próximo vídeo.